Música Brunoso, essa tentativa de feminicídio foi por volta das 10 horas da noite aqui na quadra 47 da Vila São José em Braslândia. A vítima, uma mulher de 34 anos, o autor da facada, o companheiro dela de 35. Segundo informações que foram passadas para a polícia, o casal teria se desentendido e ele, armado com uma faca, desferiu um golpe no peito dessa vítima, facada essa que inclusive perfurou o pulmão dessa mulher. Os policiais militares do Getop 36 faziam patrulhamento aqui por essa região de Braslândia, quando foram informados por algumas pessoas que havia neste local uma mulher vítima de facada. Quando a equipe estava vindo, os policiais já foram abordados pelo filho dessa vítima, um garoto de 5 anos, que pediu socorro aos policiais, dizendo que o pai tinha esfoqueado a mãe. No Getop 3 meses estava em patrulhamento na região da quadra 46 e 47 da Vila São José, quando perceberam ali uma situação de populares se chamando a viatura. Tinha uma criança lá com manchas de sangue no chão e foram abdicar a situação, o cara tinha desferido facadas ali contra a companheira dele. Quando os policiais chegaram aqui neste local, a vítima estava sentada exatamente aqui, tem algumas marcas de sangue. A equipe foi informada que o autor dessa tentativa de feminicídio tinha fugido, levando a filha do casal, uma menina de 2 anos. E foi informado aos policiais por onde o sujeito tinha passado. Inclusive, o que chamou a atenção de quem viu ele correndo foi que ele estava todo sujo de sangue. Os policiais foram até a casa da mãe desse sujeito, chamaram por ele, ele teria aparecido na janela, mas não abriu a porta. Os policiais então entraram na casa e o sujeito estava no quarto segurando a boca da menina para que ela não chamasse, não gritasse. Quando os policiais entraram no quarto, já encontraram ele todo sujo de sangue na cama. A menina, quando foi tirada de perto do pai, começou a chorar e pedir que queria ficar com a mãe. Já na delegacia ele estava um pouco alcoolizado, pelo menos aparentando aí indícios de estar alcoolizado. E estava tentando justificar a situação, dizendo que a companheira estava bebendo muito, saindo muito e estava deixando a tutela dos filhos mais por conta dele. E que isso para ele era motivo suficiente para tentar desferir facadas contra ela. Socorrida pelo corpo de bombeiros, a mulher foi levada para o hospital regional de Braslândia e assim que deu entrada, já foi encaminhada para a sala vermelha por causa da gravidade. Em conversa com os policiais, o médico que a atendeu disse que se levasse mais 20 minutos, ela poderia não ter resistido. Def alerta, notícia sem fake news, porque só verdade importa. USU FITAL LUF 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri